Uma das formas de recuperar e preservar as nascentes é incentivar e praticar o reflorestamento. Lição que essa turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal aprende além da sala de aula. Só de saber que a partir desse momento eu ajudei a preservar a água e ela poder estar chegando, ela limpa, pronta para o meu consumo, isso é muito gratificante. Desde 2016 a escola desenvolve um projeto de reflorestamento da mata ciliar do córrego Guará, que fica a 400 metros da escola. De lá para cá já foram cultivadas cerca de 2 mil mudas de plantas típicas do cerrado e 1.500 delas plantadas. Só este ano foram 150 mudas. O Lago Paranuá hoje é utilizado para abastecimento da cidade e o córrego Guará é um dos córregos que abastece, um dos principais afluentes do Lago Paranuá. Então a água do córrego Guará hoje é consumida por meio do Lago Paranuá e nós então, de certa forma, somos uma parte grande da população do Distrito Federal que estamos consumindo essa água. Todos aqui inseridos na bacia hidrográfica do Riacho Fundo. Os alunos e a professora participaram do Fórum Mundial da Água no mês de março, aqui em Brasília, mostraram o que fazem e também aprenderam. E a lição de preservar esse bem finito virou prática comum na casa dos estudantes. Tenho bastante consciência nessa questão de água, de como utilizar na minha casa, passo o que eu aprendi para a minha família e a gente tem bastante consciência de que é necessário ter uma boa utilização pelo fato de não ser um bem que é infinito. Como um legado do Fórum Mundial da Água, a escola já tem novos projetos de preservação do meio ambiente. Teremos também a implementação de algumas fossas orgânicas, que inclusive servirão de modelos para os chacareiros que ficam na margem do nosso córrego Guará. Então, assim, são diversos projetos que nós pretendemos implementar nesse espaço. Então, vamos lá.